Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para jogar o FIFA 22, aqui para jogar uma final de Champions League no FIFA 22, que já saiu aí, já está naquele modo que você pode ter aí alguns dias para jogar aí, se você tiver o EA Access lá para testar, é isso que a gente está fazendo aqui, show de bola, estamos aí, final entre United e PSG, nós estaremos controlando aí o PSG, vamos dar uma olhada aqui como é que está a gameplay, essa é a versão do PS4, tá galera, essa é a versão do PS4, não é a versão do PS5 aí, com aquelas novidades que aí acabou anunciando, mas honestamente eu tenho jogado aqui a versão do PS4, tenho assistido alguns vídeos aí da versão do PS5 e tem diferenças, óbvio, tem aquelas novidades, mais animações, os goleiros estão um pouco diferentes, mas no geral é a mesma coisa, viu galera, não está lá muito diferente assim não da gameplay, as diferenças eu diria que são mais visuais e um pouco nas animações, né, tem um pouco mais de animações, mas é visuais, né, porque animação é uma coisa visual, mas acho que também interfere um pouco na gameplay, então é isso, tá, a minha visão por enquanto é essa, eu joguei aqui algumas partidas, no meu canal lá principal tem alguns outros vídeos, se vocês quiserem acompanhar, mas hoje a gente vai dar uma olhada aqui na final para ver como é que está, como é que são as animações aí da final, tal, olha aí a galera de, né, de casaco da, do PSG, aí cumprimentando todo mundo, bonitinho, né, show de bola os, os árbitros carecas, na verdade só um careca, né, está aí a taça bonita da Champions, a orelhuda, e, e é isso aí, e vamos lá, vamos passar aqui, acho que não vai ter muito mais nada, né, vamos direto para o que interessa, que é La Gameplay, La Gameplay, e está aí, rola a bola, eles estão jogando no lendário, então provavelmente tomaram aí um pau, tá, mas, e, já, Belo, está realista, já, o Manchester United já errando passos fáceis, mas vamos lá, mexe com ela, toca aqui para o Hakimi, lá vem ele, bonitão, pimposo, vai fazer o cruzamento maluco, tirou a bola, e ele zaguei, conseguiu dominar bem a bola, segurou ela aqui, olha lá em cima, bota lá, não, ganhei, aí não deu, sobrou para o Messi, tocou ali no meio que eu ganhei de novo, Neymar Júnior, vai passar bonito, vai sair já o primeiro gol, meu Deus, errou o Verratti, seu Pereba, que isso, que isso, era só fazer, era só fazer o Verratti, olha, ele caprichou, mas ele, né, daquele jeitinho, por isso que ele é volante, né, meio campo, MLG, ao invés de ser, jogador ofensivo, né, mas tudo bem, mas é isso aí, cara, a gameplay do FIFA, na minha opinião, está bem FIFA, não tem muito o que eu falar, se você gostou do FIFA 21, provavelmente você vai gostar desse, porque é basicamente a mesma coisa, as mudanças são bem pequenas, não senti lá grande diferença, tudo bem que eu não joguei muito o FIFA 22, então eu não posso, o FIFA 21, perdão, eu não posso dar uma opinião tão concreta assim, mas, do meu ponto de vista, eu que já estou há alguns anos sem comprar FIFA, desde o FIFA 19, eu não compro FIFA, né, na verdade eu parei no 18, né, o 18 foi o último FIFA que eu acabei comprando, vambora Neymar, vambora Neymar, puxaram a minha camisa ali, professor, faz o gol, Neymar, isso, não toca para o Mbappé não, é isso aí, para, para deixar mais ainda aquela, a crítica aí da imprensa, que está dizendo aí que o Neymar está fominha, não quer jogar com o Mbappé, que está tendo treta, olha lá o Neymar, que isso, impedido não estava, impedido não estava, estava não, professor, vamos ver, estava sim, estava sim, estava impedido, não vai ser esse o nosso primeiro gol, mas é isso aí, cara, então, tipo, para o meu gosto não é, eu não quero ainda a FIFA, provavelmente não compraria esse ano ainda, tá, mas para você que gosta, compre aí, cara, é o jogo aí que, né, se você gosta, tenho certeza que você vai gostar, e teve algumas melhoras legais, melhoras visuais estão bem boas mesmo, eu achei que o FIFA está bem bonito esse ano, eu geralmente acho o FIFA meio plástico, assim, os jogadores parecem meio de plástico, e principalmente de longe, assim, eu não gosto muito dos gráficos, eu acho que a iluminação é meio porca do FIFA, estou tomando um giro aqui, que bom que os caras chutaram para fora, que bom que não era o Cristiano Ronaldo, era o Greenwood, então, geralmente eu acho isso, mas esse ano não, eu estou gostando bem da iluminação do FIFA, pelo menos essa versão aqui do Play, né, do Play 5, deve estar melhor ainda, deve estar mais bonita, com certeza, então, isso é uma coisa bem legal, porque antes eu tinha um probleminha, porque, sei lá, ficava meio falso, assim, sempre, eu nunca tinha aquela coisa que eu tenho com o PES, que com o PES às vezes você confunde mesmo, né, porra, parece que você está assistindo o jogo na TV de vez em quando, em algumas situações, no FIFA eu nunca tinha isso, e nesse aqui, eu vou confessar que não nessa câmera aqui, que essa aqui é a câmera padrão, vou até mudar a câmera aqui para mostrar para vocês, tá, tem uma câmera nova ainda no Play 5, não sei por que não colocaram aqui na versão do Play 4, tá, mas no Play 5 tem uma câmera nova, que é, mas aqui no Play 4 tem a transmissão TV 2 também, que fica bem legal, olha que da hora fica essa câmera, cara, fica bem legal, é, assim, para quem joga no assistido, a galera fala que fica ruim jogar, não sei o que lá, eu acho que não, porque no assistido não muda muito, né, só você mirar no cara que ele acerta o passe, mas eu acho que dá uma imersão bem maior na hora de você estar jogando, né, parece muito mais que você está realmente assistindo o jogo na TV, né, cara, acho bem legal isso, eu acho que dá, essa câmera é bem divertida mesmo, e dá essa imersão maior aqui mesmo para o jogo, né, vamos lá, olha o Mbappé tocando, tocando errado para o Neymar, por isso que o Neymar toca para você, Mbappé, está tocando errado, Mbappé, tem que tocar certo, o que adianta tocar, toca, toca errado, como diria Galvão Bueno, mas, assim, é, é FIFA, tá, essa versão ainda que vocês estão vendo aqui que eu estou jogando, tá, eu já arrumei os sliders, tá, eu mexi para cacete nos sliders, então tem bastante coisa que o jogo está bem mais lento do que ele é na sua versão oficial, tá, galera, do que ele vem lá no padrão, eu mexi bastante nos sliders, então, para deixar o jogo mais cadenciado, essa palavra que a gente sempre fala bastante quando se trata de FIFA, que golaço, mas sei lá, eita, confirmado um pouco, mas não é um, é um alienígena, é um alienígena, esse eu não sei, eu achei meio estranho, foi meio do nada, né, não sei, é esquisito, o Donnarumma também pulou meio estranho, o Soushkar está sem pescoço, hein, Soushkar, o que aconteceu, eu sou gordo, não tenho muito pescoço, mas você tem menos do que eu, Soushkar, o que acontece, não sei, por isso que eu não gosto muito do FIFA, tá vendo, acontece as coisas e eu fico meio assim, nossa, que esquisito, foi um golaço ou não foi, não sei, sabe, você olha no replay, e você fica, hum, que estranho, né, então é isso que me deixa longe do FIFA, honestamente, acho que esse ano, como vocês puderam perceber, acontece a mesma cosita, então, não é um jogo que eu estarei colocando no meu radar, olha lá que bolinha é essa, agora é só fazer, hein, meu Deus do céu, faz o gol, caramba, e o que aconteceu agora? Você acabou o primeiro tempo dentro da área do adversário, você está de sacanagem, juiz, você está vendo as fifagens, continuam, esse, isso é uma treta, está vendo, isso é uma das coisas que, né, faz o FIFA ser o FIFA, né, cara, é, 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 o Neymar dominando aqui, ó, ó, o que é isso, para que você fez isso? Nossa Senhora, vamos lá, vamos embora, mas é isso aí, galera, mas para quem gosta de FIFA, eu acho que você vai gostar também, porque vai estar o jogo da hora, tem o modo do volta lá, aqui de novo, o modo de futsal do volta está bem legal, eu testei aqui, eu gosto muito daquele modo, é, eu acho que ele é muito mal aproveitado, ele tem muito potencial, mas aí ele não faz nada com ele, ele, ele é mal largado lá, nem as regras oficiais do futsal ele tem, tem um monte de regras que não tem, não dá para substituir, é uma loucura completa, é, é, poderia ser um modo mó da hora, tá ligado, mó completo, realmente um modo de futsal dentro do jogo aqui, mas a EA, a EA, a EA, caga para as coisas, né, a EA faz bem na coxinha mesmo, e não se importa muito com as coisas decentes, né, cara, ela quer vender cartinhas do Ultimate Team, então, é, infelizmente a gente tem esses, esses potencial muito bom aqui, que o jogo acaba apresentando, mas, na minha opinião, sempre meio mal, mal aproveitado, né, cara, é um potencial sempre que, eu acho que fica desgastado, sabe, eu que já acompanho há muitos anos aqui a franquia, né, cara, eu acabo sentindo isso e me dá essa canseira, eu não tenho confiança nenhuma no potencial da EA, tá ligado, eu acho que eles sempre, é, preferem fazer o mínimo para ganhar o máximo, tá ligado, então, sei lá, eu não, não, não consigo mais, é, dar o braço a torcer para a EA, tá ligado, tudo que eles fazem eu tenho um pé atrás com o que eles estão fazendo, então, é isso, e, puta que pariu, é, e, cara, é isso aí, mas, para quem gosta de FIFA, eu tenho certeza que você vai estar bem aproveitado, porque teve melhoria, assim, no jogo anterior, é, como eu falei, é, principalmente para quem vai estar indo para a versão do Play 5 e tal, tem aquele novo sistema de animação, que ficou legal mesmo, tem umas animações bem diferentes, os goleiros eram uma mudada, Boa, Donnarumma, então, você vai aproveitar, com certeza, mas, se você é igual a mim, assim, não, já não era muito fã do FIFA, não é o FIFA para você voltar, tá ligado, não vai ser o FIFA que vai te trazer de volta, não vai ser o FIFA que vai ser a revolução dos jogos de esporte, vai ser mais o mesmo, e, e é isso, cara, é isso, não tem muito mais o que falar, o jogo não é horroroso, mas também não chega a ser bom, tá ligado, então, é, é jogável, mas cheio de condições, se você colocar os sliders, se você tentar não jogar muito online, se você jogar o modo carreira, mas também não se importando muito com bugs, escrotos, que acontecem direto no modo carreira, então, sabe, tem tantas ressalvas para você poder aproveitar o jogo, que é complicado, tá ligado, eu acho que é um, sei lá, é um produto que, na minha opinião, ele não é favorável ao consumidor, tá ligado, ele é um produto que é muito mais favorável à EA do que a quem está comprando o jogo, então, infelizmente, continua isso esse ano, tá ligado, mas, mas é o que, né, galera, eu sei que muita gente vai comprar, porque é a porra do FIFA, no Brasil, todo mundo é maluco por futebol, a gente é tudo burro nessa área, né, cara, infelizmente, então, a gente acaba comprando e, pelo amor de Deus, olha aí, agora eu passo por dentro da placa e ele pulou um negócio que não existe, tá vendo o que eu falo? Olha lá de novo, os caras tudo, porra, meu, Ah, cara, foi um frangaço, foi um frangaço, pelo amor de Deus, o Pogo, o que acontece que o Pogo chuta é gol? Olha lá! Ah, pelo amor de Deus, a bola nem foi tão forte assim, Nossa, você tá vendo, galera? É, é isso, galera, é isso, é sobre isso e... Eu fico desgostoso, não, 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 não tô nem ficando puto que eu perdi, mas, é, olha os gols, cara, Nossa, sabe, tá um desânimo, tá ligado? Tá vendo? É uma partida que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Uma partida de 4 minutos, uma partida com o menor tempo possível eu coloquei aqui, tá? Só pra gente dar uma olhada mais também como vai ser a comemoração do título aqui da Champions League e tal, que é legal de ver essas coisas, né? Vamos ver se vai ser a mesma de todos os anos, ou se aí vai ter feito uma animação nova, e eu acho que vai ser a mesma, tá? Mas, é... E aí, tá ligado? Acontece esses dois gols que, tipo, o primeiro até que tudo bem, vai, dá pra aceitar, mas esse segundo aí, meu irmão, não dá, cara, é muito feio isso aí, cara, sabe? É um negócio assim que eu acho tenebroso, tá ligado? Vamos lá, Mbappé. Aí, eu também chuto mal, tá? Não vou reclamar aqui do meu chute. Mas... Ah, cara. Ah! Não dá, não dá. Ah, é... É por isso que eu falo que pra mim... Não é pra mim, tá ligado? Se você olhou esses dois gols aí e você não se importou, se pra você não foi nenhum problema, que isso? Também combina com o Luke Shaw, né? Ruim pra caralho. Ah, mas tá aí. Acaba o jogo. Vamos ver aí a comemoração do título. A torcida tá meio triste. É um cara de costas. Tinha um cara de costas. E tá aí, Sérgio Ramos, pé da vida. Bravo. Bruno Fernandes aí, não acreditando que não vai acontecer. Desculpa, galera. Cristiano Ronaldo é foda, mas não. Manchester United não vai ganhar a Champions. Não dá. Tá aí, eles comemorando. Bonitinho. Olha aí. É a mesma animação do ano passado, né? Oh, preguiça, viu? Oh, preguiça. Mas é isso aí. Tá aí. Galera subindo ali no palanque. Vamos lá. Uhul. Cavani ali. Coitado. Não vai... Cavani foi pro time... Um ano depois, quem volta pro time? Cristiano Ronaldo. Ai, 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 Cavani. Também que ele merece. Eu não gosto do Cavani, mas tudo bem. Todo mundo da mesma altura, é isso mesmo? Eles não mudaram isso? Tá todo mundo da mesma altura mesmo? Tá todo mundo da mesma altura. Oh, meu Deus. A gente tenta elogiar, mas não dá. É todo mundo da mesma altura. Por quê, mano? Por quê? Porque é uma animação isso aí, velho. Cá, caraca, mano. Já pensou? Você vai comemorar e tá o Juninho Paulista, do lado do Júnior Baiano. Os dois da mesma altura. Porra, velho. Que coisa, mano. O Pogba. O Pogba tá do mesmo tamanho de todo mundo. O Pogba é alto pra caceta. Meu Deus do céu, velho. Olha lá. O Pogba é do mesmo tamanho do Sancho, tá ligado? Eu não sei se o Sancho é alto, mas não é, né? O Pogba é alto. O Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes não é alto. Tá da altura do Pogba. Porra. Porra, Iei. Não dá, galera. Mas é isso aí. Esse foi o Vivo 22. É isso que tem pra vocês. Tá aqui essa versão do Play 4. A versão do Play 5 talvez seja um pouco diferente. Na minha opinião, não, tá? Pelo que eu tenho assistido. Pelo que eu tenho acompanhado da galera que tá aí com a versão do Play 5. Mas é isso aí, tá? Acompanha aí. Deixa nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais. Também não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... EA Sports. It's in the game.